Como é que é pessoal sejam doidos muito bem vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 3 pessoal Hype 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 está mesmo ao máximo temos mesmo bué bué novidades sobre este Black Ops 3 Especialmente de multiplayer e não só mas mesmo muito mais novidades Obviamente é sempre de multiplayer portanto literalmente só como eu vos prometi ontem Fizemos o breakdown do multiplayer trailer de Black Ops 3 Nesse vídeo basicamente temos uma análise a esse trailer mas foi uma análise um bocado mais generalizada Vimos as novas cenas vimos como é que poderão ser como é que não poderão ser Mas eu prometi vos queria fazer vídeos mais em detalhe relacionado a essas temáticas E portanto só eu decidi começar obviamente com o vídeo dos movimentos Porque é provavelmente aquele mais importante, aquele que vocês tem mais dúvida Estou assim um bocado ainda a pensar será que o Black Ops 3 é bom nesse aspecto Será que vai ser parecido à Advanced Warfare? Será que não? Porque como vocês já devem ter ouvido falar e já viram pelos multiplayer e pelos gameplays e isso tudo Temos uma espécie de boost jump semelhante ao Advanced Warfare Mas não tem nada a ver com o do Advanced Warfare É semelhante pelo efeito que dá Basicamente podemos dar uma espécie de salto no ar Mas é completamente diferente aliás no Black Ops 3 chama-se Thrust Jump E eu quero vos esclarecer tudo neste vídeo e vos explicar o melhor Para vocês realmente ficarem esclarecidos e perceberem que não vai ter nada a ver com o Advanced Warfare E se for alguma coisa a ver com o Advanced Warfare Vai ser muito, muito superior a Advanced Warfare E disso não tenham dúvidas nenhumas pessoal E espero bem que consegui-vos mostrar isso neste vídeo Mas portanto pessoal outros vídeos também vão sair Vai ser em relação às Specialist Street Que basicamente são Kills Tricks extras Às Kills Tricks que já estão no jogo Vamos falar da forma como podemos criar camels próprios nossos Como nós queremos criar as nossas próprias camels No multiplayer de Black Ops 3 Vamos também falar da versão beta de multiplayer Que vai sair em Agosto Como é que vocês podem se inscrever para essa versão beta Como é que não podem? Quem é que pode? Quem é que não pode? Porque é uma espécie de... Vai vir um grupo que não vai poder jogar infelizmente Só descobri isso há umas horas atrás Esqueci um bocado desapontado com isso E também tem informações relacionadas com Zombies E muito, muito mais informações Mas essas especialmente as mais importantes Caso não puderam aprender nada sobre isso Pessoal já sabem Na descrição vai estar o link da playlist de vídeos de Black Ops 3 Lá irá estar tudo E também vou deixar um link assim mais solitário Para vocês verem Se quiserem estar interessados no vídeo Em primeiro lugar O breakdown do multiplayer de Black Ops 3 Mas portanto pessoal Hoje vamos começar Neste vídeo exatamente Vamos começar Com os movimentos de Black Ops 3 Temos Thrust Jump Power Slide Wall Running E vamos poder nadar E vão ser esses 4 novos movimentos Que nós vamos analisar neste vídeo Eu vou-vos explicar o melhor que possam Agora o que vos quero dizer É que eu ainda tenho a oportunidade de jogar o jogo Realmente só vou jogar Black Ops 3 Primeiramente Na versão beta do jogo Basicamente as informações São através da E3 Onde o pessoal conseguiu jogar Pôs gameplay no Youtube Meem a Wake off tudo E pôs gameplay e tudo E o Charlie Intel também jogou E portanto escreveu-nos algumas cenas E é isso que eu vou ler Para nós conseguimos ler E depois eu consegui-vos explicar Pelo que já vi E pelo que também já serve Portanto pessoal Se eu tiver algum erro Ou se alguma coisa não for bem explicada Pass Coupe Mas como ainda não joguei o jogo É um bocado difícil de tentar imaginar E de perceber Estes novos movimentos Mas eu acho que tenho assim Uma boa ideia Da generalidade De como é que estes movimentos Vão funcionar Mas pronto Caso haja alguma diferença Quando vocês forem jogar Black Ops 3 Ou vejam Percebam que pronto A culpa não é bem minha É mesmo infelizmente Porque eu ainda não joguei Este jogo Conforme vocês estão falando Dos movimentos Vou procurar algum gameplay Na internet Para ver se consigo usar Para pôr neste vídeo Para vocês Pelo enquanto falar Do Thrust Jump Wall Running Power Slide E também nadar Para vocês verem isso em ação No momento Na altura Para verem como é que isso vai acontecer Portanto pessoal Já chega disto de introdução Vamos agora falar Dos movimentos E vamos obviamente começar Com o Thrust Jump Que não tem nada a ver Com o Boost Jump Vamos primeiro ler E depois eu explico-vos melhor A cena Portanto isto vem do Charlie Intel Vou deixar os links na descrição Para vocês Se quiserem ler o artigo todo Do que ele não descreve estes movimentos Vou deixar o link na descrição Para vocês também Verem lá ler à vontade Portanto Vamos lá ler O que é que ele diz Portanto Como vocês já sabem Agora vai haver Uma mudança da X-Blox para a PS4 Também vai ser no vídeo Que vai sair Depois vejam na descrição Se já está lá No link da playlist The Black Ops 3 Portanto Para controlar os jumps Nós precisamos TAP E HOLD X Se você plebe Toca A HIGHEST POSSIBLE E a Power Meter É uma medida Você pode tap X E chutar E chutar Ele está Controle Certo of Duty Advanced Warfare, players in the maps weren't flying around, boots on the ground was key to success in many situations, portanto temos aqui várias informações e ainda se vocês percebem um bocadinho de inglês conseguiram perceber que esta espécie de boost jump que chama-se Trust Jump é totalmente diferente do Advanced Warfare, no Advanced Warfare basicamente comparativamente com o Black Ops 3 é uma espécie de jetpack que nós temos nas nossas costas, em que basicamente vamos de 0m para por exemplo 10m, eu não sei a altura exato, mas portanto vamos dizer que é 10m, assim em menos de 1s, simplesmente para clicarmos 2x na tecla X, não bem que agora vai ser Playstation a funcionar no Call of Duty, teve um estupro de L6 mais cheio disso tudo, portanto tivemos o desejo pessoal, estou bem felizes com essa dúvida, mas portanto clicamos 2x no X, fazemos um boost jump, passamos 0m para 10m num estante tipo assim num segundo, agora no Black Ops para nós fazermos uma espécie de boost jump que se chama-se Trust Jump temos que clicar uma vez no X, fazendo o salto normal caso nós que irámos só, mas se clicarmos outra vez no X não acontece nada, basicamente temos que fazer é clicar uma vez no X, clicamos outra vez no X e ficarmos lá com o dedo, a segunda vez que clicamos temos que ficar com o dedo para iniciar este Trust Jump, e esse Trust Jump não vai ser dos 0m para os 10m num segundo não, é uma espécie de progressão que vai sucedendo, uma velocidade muito, muito inferior ao Advanced Warfare, é uma velocidade em que você basicamente consegue encontrar, e como ele também diz, você basicamente pode começar a querer subir, depois virá para a esquerda, para a direita, ir para trás, simplesmente com o boost analógico, é como se estivesse a conduzir no ar, por assim dizer, portanto é essa a diferença, e para vocês controlarem a altura que querem ir, tem que ficar mais tempo a agarrar no X, se querem ficar menos tempo, clicam duas vezes um bocado mais rápido, fica a agarrar menos tempo, portanto quando estivermos a jogar conseguimos ter uma maior noção de como é que isto vai funcionar, mas basicamente o salto mais alto tem que ficar mais tempo a agarrar no X, e depois como isto é uma espécie também de Jack Pack, mas é um Jack Pack diferente, chama-se Trust, é uma espécie de confiança, é um Jack Pack em que vocês basicamente podem confiar para fazer estes movimentos, basicamente também tem uma espécie de tempo que vocês podem usar, uma espécie de fuel de gasolina, que vocês poderiam dizer gasolina para perceber, portanto tem uma espécie de combustível, é isso que quer dizer, ok, tem uma espécie de combustível limite para vocês poderem usar, ou tempo como vocês quiserem chamar, que vai-vos aparecer no ecrã em que vocês estiverem a jogar, basicamente se vocês estiverem a ver agora o gameplay e viram uma espécie de uma barrinha, meio círculo branco no ecrã, simboliza o quanto vocês já gastaram de Trust Jump, ou de Power Slide, ou de Wall Running, o que for, estes movimentos, simboliza o que já gastaram, quando é que isto está quase a acabar, quando é que não está, para vocês conseguirem ter uma noção, quando é que o Trust Jump vai acabar e vocês precisam de o carregar, para o carregarem tem que estar os pezinhos no chão, e é isto literalmente que ele diz, porque isto é a totalidade deste jogo, não é assim tão vantajosa como no Advanced Warfare, no Advanced Warfare nós dava-nos bem gente para conseguirmos ir para um telhado, ou mesmo para uma zona bem alta, aqueles 10 metros, neste jogo não, porque não vai haver a zonas em que nós possamos ir patilhados e isso tudo, porque o nosso Trust Jump não chega a isso, portanto o que isto vai dar para fazer é ir no máximo para um primeiro ou segundo andar, ou mesmo para fazermos um salto mais ligeiro e andarmos mais ou menos a um nível meio, por assim dizer, para conseguirmos andar, tipo faz uma espécie de levitação no ar, nada assim de muito grande como no Advanced Warfare, nós fazemos grandes saltos e isso tudo, aqui não. Uma cena a comparar é que no Advanced Warfare nós fazéssemos um salto, um Boost Jump, às vezes o nosso Boost Jump, às vezes, na maioria das vezes, se tivéssemos umas escadas, não se tivéssemos acessar provavelmente, o nosso Boost Jump nunca ficava ao limite das escadas, ficava a ser um bocado mais alto, depois se tivéssemos descer rapidamente, fazíamos um Boost Slam e basicamente descemos rapidamente. A cena feita do Black Ops 3, peço desculpa, que eu já percebi que nós podemos fazer um Thrust Jump diretamente para essas escadas, sem termos de fazer um Boost Slam, uma cena assim, no chão. Portanto, é uma cena bacana, podemos basicamente controlar para onde é que nós queremos ir de uma forma muito mais simples, mas, por um lado, não vai compensar nada estarmos a fazer de Thrust Jump assim à toa, como é tão comum no Advanced Warfare. Portanto, pessoal, Thrust Jump está aqui mais ou menos esclarecido, espero que também estejam a ver pelo gameplay, portanto, já sabem, Thrust Jump é mesmo só aquelas cenas que vocês querem ir para certos lugares, e vão-vos até estar a volta ao prédio e isso tudo, podem fazer um Thrust Jump ou uma janela ou uma cena assim, mas é desvantajoso porque não é muito rápido, é um bocado lento e pode demorar, e vocês basicamente estão em desvantagem porque vão fazer outra cena. Portanto, agora vamos avançar para Wall Running, experimenta-me as habilidades mais novas, e claro que eu estou mais curioso em perceber como é que funciona, e pelos vistos é uma das mais lichadas de perceber-se. Portanto, vamos ler a descrição e depois já vamos ver. Portanto, out of the four maps we played, Wall Running was truly effective only on one map. It's get to the round faster, but it also puts you at a disadvantage at times. You are exposed in the air, Wall Running does allow you to reverse direction, meaning, if you are running in one way, you can jump around 800 degrees and go right back if the action has changed location. Wall Running was not easy to use at first, it takes time to adapt to this feature. You have to be right on the wall in order to start running. You can in fact jump from the wall to a wall, and yes, many mistakes were made, falling out of the map while all running. Portanto, a habilidade de correr nas paredes vai ser um bocado complicada ao início de percebemos como é que ela funciona, porque literalmente é um ângulo específico que nós temos que nos mandar para a parede através de um Thrust Jump, e só depois é que nós conseguimos conferir se nosso personagem se agarrou à parede e conseguimos começar a andar e a fazer esse movimento. Portanto, pessoal, na parede conseguimos fazer o movimento certo até se começarmos a correr. Pelo que ele disse, os quatro mapas que eles jogaram, só um mapa é que era eficaz de usar as paredes para conseguirem andar à volta do mapa. Na minha opinião, eu também só vou usar o Wall Running nas partes laterais do mapa, e também como eu vos disse do Breakdown Trail, vou voltar outra vez a pôr esse gameplay para vocês conseguirem perceber. Havia um mapa em que basicamente, como vocês sabem, em Call of Duty temos sempre aqueles limites de mapa, nunca podemos ir para fora dos mapas, independentemente de que esteja lá uma barreira de tipo 3 cm, para assim dizer. Não conseguimos passar isso, porque literalmente os limites dos mapas... Na minha opinião, em Advanced Warfare, nós fazemos o Boots Jump por certas áreas que não temos nenhuma cena a impedir-nos de passar, mas simplesmente não dá, porque é o limite do jogo. Agora em Call of Duty 3, no gameplay que vocês estão agora a ver, temos o limite do mapa, mas depois temos uma espécie de prédios literalmente ao lado desse limite do mapa, portanto já está fora do mapa, mas o que nós podemos fazer é ir livremente para esse prédio, fazer Wall Run nesse prédio e depois mandar-nos Call of Duty 3 Jump para dentro do mapa outra vez, ou seja, é uma espécie de flunk. Isso é mesmo bueda bacana, especialmente porque é um bocado fora do mapa, portanto temos que ter um bocado noção se podemos fazer isso ou não, mas obviamente também, como eu estava a dizer, eu se fizer Wall Run vai ser mais para andar na parte fora do mapa e flunkar o máximo que eu puder. Portanto, enquanto estivermos na parede, vocês podem apontar, podem correr o máximo de tempo que o vosso Thrust Jump vos deixar, não se esqueçam de ter aquele combustível limite para poderem correr a parede, se vir estão a acabar, têm que voltar para o chão ou fazer o que vocês puderem fazer, podem mandar granadas, podem matar pessoal, podem fazer o que vocês quiserem na parede. Agora, como eu estava a dizer, bastante semelhante ao facto que temos um limite de Thrust Jump, também se ficarmos a apontar muito tempo a nossa arma, basicamente deixamos estar agarrados à parede e começamos a cair, e o mesmo sendo que o combustível, se ficarmos sem combustível, ou se o tempo for assim começar a acabar, a nossa personagem começa a descair, nós literalmente a nos fazer o que tiver a nosso alcance para sobreviver. Tanto como ele diz, muitas vezes aconteceu que eles queriam ir para a parede, para a parede, e depois acabaram por cair, porque a maioria das paredes que compensa realmente ir, são basicamente um precipício enorme, portanto a não ser que dominemos esta skill do wallrunning no ponto pessoal, não vai ser muito compensório, ou seja, não vai ser muito beneficio, não te vai beneficiar muito em termos de fazer o wallrun, portanto temos literalmente de dominar. Uma cena em que ele também diz, é que basicamente ele estava na parede, mas percebeu-se que o lado que ele estava aí já deixou de tirar inimigos, passou para as costas, portanto imagina que os spawns se tocavam enquanto vocês estavam a tentar ir contra os inimigos, basicamente o que vocês podem fazer é ir em uma direção, fazer um throw jump, rodam o analógico, viram 180 graus, e basicamente vão na direção, e vocês acabaram de vir, portanto isso é uma cena bem bacana, e o facto também podemos disparar, e isso tudo é uma cena fixe. Também já vi bem pessoal a dizer que o Surtudo já jogou Black Ops 3, também o que eles costumam fazer é, nos lugares mais propícios a fazer o wallrun, o pessoal põe da wet choke charges e equipamento desse, basicamente quando o canal passa, o equipamento é ativado e eles suicídio fatal, e portanto ganham uma kill assim um bocado para o grátis. E agora vamos a outra cena, que é o Power Slide, este por um lado é capaz de ser o mais parecido ao Advanced Warfare, mas é muito, muito melhor, este provavelmente vai ser uma das coisas que eu vou estar mais a usar, portanto vamos ver o que ele diz. Similar to the boost slide from Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 3, features the Power Slide. On the PS4 you can activate the feature by pressing the O button, no meu caso é o R3 porque eu tenho o Tactical Layout, então se tiver isso tenho atenção, mas pronto, é como fazer basicamente o boost slide no Advanced Warfare, então falta agora não, portanto, the O button. Power Slide is actually a great movement feature, it lets you get out of the action or get near enemies faster. Agora uma cena um bocado mais pessoal. With the addition of the Power Slide, Dolphin Dive is gone. As David Von Hart said, rip Dolphin Dive, you eat, you eat, you will be missed. Portanto, temos já que começar por esta informação pessoal, obviamente se temos o Power Slide vamos estar a usar o botão da bola para nos baixarmos, que era onde nós tínhamos antes o Dolphin Dive, portanto infelizmente o Dolphin Dive vai-se, mas por não ganhamos uma feature que é mesmo muito, muito boa. Portanto, basicamente funciona como o Boost Slide do Advanced Warfare, agora a diferença pessoal é o Thrust Jump, bastante semelhante ao Thrust Jump normal ao All Running, temos aquele limite para usar o Thrust, o Thrust basicamente do nosso Jet Pack, que é diferente do do Advanced Warfare pessoal para sentar. Portanto, temos aquele limite, aquele tempo de combustível para nós podermos usar, portanto nós podemos iniciar o Power Slide e pararmos basicamente fazer o Power Slide quando o Thrust Jump se acabar. Portanto, literalmente, se o mapa fosse feliz, provavelmente conseguimos atravessar ou chegar no meio metade do mapa através de um Power. Portanto, o Power Slide é uma espécie de Boost Jump, mas no chão que há no Playcoaster. Portanto, o Power Slide vai ser uma feature mesmo OP, 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 vai ser mesmo brutal. Portanto, imagino que vai ser uma espécie de uma ponta que está lá à bandeira da B, vocês podem ir a correr, a correr, não, a fazer o Power Slide numa ponta ao outro lado, na boa, tipo assim, uiii, Power Slide. Portanto, o Power Slide vai ser mesmo bacana. O que eu vos quero salientar é que, basicamente, isso tem tudo a ver com o tempo do vosso Thrust Jump, do tempo da combustão, do combustível, do combustível, pronto, combustível, do tempo que isso demora a esgotar-se. Agora, o que eles beneficiam no Black Ops, ou portanto, destes movimentos serem tão boas e um bocado diferentes de Advanced or Fair, é o que vos compensa é fazerem isto tudo interligado. portanto, se vocês fizerem, tipo, um Thrust Jump, ou um All Running, ou um Power Slide, assim, sozinhos, basicamente, tem um tempo menor. Enquanto se fizerem, por exemplo, um Power Slide, desse Power Slide, sim, um Pull Thrust Jump, desse Thrust Jump, irem para uma Pão fazer um All Running, vocês têm quatro vezes o tempo do, basicamente, do vosso Thrust, do vosso Jet Pack. Portanto, só, quanto mais movimentos vocês conseguirem fazer, todos unidos, juntar um Thrust com um All in Power, ou um All in Power, ou um Thrust Jump, quanto mais movimentos vocês conseguirem fazer, unidos, interligados, mais tempo, mais combustível, vocês vão ter no vosso Thrust Jump. Porque, por um lado, é como se fosse fazer uma pausa entre os movimentos, o que dá para carregar, portanto, vocês conseguem ter quatro vezes, cinco vezes o tempo, não deve passar muito mais que isso, portanto, conseguem fazer muito mais movimentos, assim, mais eficaz, portanto, conseguem, literalmente, ir de uma ponta ao outro lado do mapa, muito, muito mais rapidamente. Quero salientar este ponto, porque este ponto é o mesmo mais importante. E agora vamos entrar numa nova novidade, tem uma cena má, mas, portanto, é uma nova novidade, mas é um bocado diferente destas cenas do Thrust Jump, isto tudo, não tem nada a ver. A funcionalidade é o facto de, agora, podermos ir nadar. Portanto, your Under... ah, pera aí, deixa-me ler aqui, não preciso ler, mas... Podemos levar, vamos ler. Call of Duty Black Ops 3 will have the ability to swim wherever maps have water. You can go underwater and use your weapon. You can have a full combat underwater in this game. Your underwater life span is not unlimited. At certain point, your character starts to run out of breath, and at that point, you can just Thrust Jump out and go back in if you want. And to make a dramatic exit out of the water. You can Thrust Jump out and surprise enemies. David Von Hart stated that this feature became possible because of the power in the PS4, Xbox One and PC. With that, we are not too sure if we will be able to swim in Black Ops 3 on Xbox 360 and PS3. Mas, eles avisam-me, se houver quando uma vez a ser usado, eu ouviso-te-se. Porque se for honest, a última parte, provavelmente a parte mais importante e um bocado mais triste. Basicamente, o David Von Hart, basicamente o chefão do Call of Duty Black Ops 3, acho isto tudo, ele literalmente diz que só foi possível adicionar esta funcionalidade de nadarmos dentro de água e de fazerem essa espécie de nova mecânica, graças à inovação da PS4, da Xbox One, e pronto, PC é o master de todos, nem vale a pena competir com isso. Portanto, graças a isso. Xbox 360 e PS3, pessoal, é por qualquer parte nadarem. Não vai acontecer, mas eu não sei muito bem o que é que vai acontecer se vocês forem para a água. Não sei se morrem, isto é estúpido. Portanto, não sei muito bem como é que isso vai acontecer. Se calhar vai haver uma espécie de alta demância nos mapas. Não sei como é que isso vai acontecer, pessoal. Mas, portanto, se vocês forem na Xbox 360 ou na PS3, tenham atenção com essa parte de água. Não arrisquem muito ir para a água, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Mas, provavelmente, é provavelmente que possam andar, mas se calhar não possam mergulhar ou ter gunfights dentro de água. Portanto, agora, o que podemos fazer dentro de água é literalmente tudo o que fazemos fora de água. Simplesmente, é uma espécie de tempo para estarmos dentro de água, como melhor, ver se não, pois também morremos. Ficámos lá muito tempo, ficámos sem ar e isso tudo. Por um lado, isto poderia não acontecer, mas eles fizeram isso de certeza. Portanto, estamos tanto no futuro, somos uma espécie de robôs humanos portanto, tínhamos ficado debaixo de água o máximo tempo que quiséssemos. Se os que quisessem fazer isso, a questão é que depois podem pensar, e é uma forma muito fácil de pensar, era um lugar para campers a toda hora. Basicamente, ficámos lá debaixo de água, à espera que o pessoal passasse, e estávamos sem perder mortes grátis, por assim dizer. Portanto, não podemos fazer isso, temos um tempo para estarmos debaixo de água, mas podemos matar inimigos, podemos fazer um thrust jump do lado da água e super induzir inimigos, como eles dizem, podemos voltar de vez para dentro da água. Portanto, temos até cuidado para não ficarmos lá muito tempo debaixo de água e não sufocarmos até à morte. Portanto, na minha opinião, estes movimentos são muito superiores ao Advanced Warfare, muito mais é, provavelmente o Advanced Warfare 2 não tem movimentos assim um bocado mais interligados, que funcionem um bocado melhor. Portanto, o ideal é funcionarem com o First Jump, All Running e Powersplight, todos juntos, da maneira que consigam fazer os movimentos interligados, e assim terem o máximo proveito do tempo que vocês têm para usar a tua vossa thrust, ou do combustível, ou como vocês quiserem ver, para os poderem usar, pessoal. E depois, se quiserem dar uma banhoca, podem ir. Mas eles também mencionam que só certos mapas é que têm essa parte da água. Portanto, não vão ser todos os mapas com água. Vai ser tipo, se calhar, dois ou três com essa parte da água. Vocês vão ver pelo gameplay, acho que era só um mapa. Vimos pelo trailer outros, mas portanto, é basicamente um mapa, assim, nada especial. Também era uma poçazinha na ar, assim, grandioso. Mas pronto, é uma cena para flancar. A água também vai ser uma cena bacana, vai ser uma cena diferente. Portanto, não temos habituado em qualquer lugar. Portanto, vamos demorar também o tempo a habituar-nos. É isso. Portanto, pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, dê um like, adicionem os favoritos, subscrevam o canal e subscrevam. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero que tenham gostado mais destes movimentos. Espero que tenham percebido que vai ser diferente do Vence of Fair. E vai ser diferente para melhor. Portanto, pessoal, já sabem, eu vejo o meu próximo vídeo. Link da playlist dos vídeos de Black Ops 3. Está na descrição. Muito mais informações. E, portanto, pessoal, eu vejo-vos no meu próximo vídeo, pessoal. Peace! Adios! Mua! Beijinhos! Black Ops 3 Hype! Black Ops 3 Hype!